ZYA 250, TV em Tempo, uma emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Assaltante acaba ferido em tentativa de assalto ao centro de convivência Madalena Dal, na zona oeste de Manaus. Já no centro da capital, o homem suspeito de assalto é agredido por passageiros depois de tentar fugir de dentro de um ônibus na avenida Getúlio Vargas. 14 pessoas são denunciadas pelo Ministério Público na nova fase da operação Apagar das Luzes. Elas são acusadas de desviar 11 milhões de reais de careiro caçanho. Invasores de área na zona leste fazem manifestação reivindicando a posse do terreno. E o desfile escolar de 5 de setembro, data que comemora a independência do Amazonas do Grão-Pará. O jornal em tempo deste feriadão estadual já está no ar. Boa noite. Moradores de 4 comunidades que ficam em uma área de invasão na zona leste fizeram hoje uma manifestação reivindicando a posse de um terreno. Cerca de 50 pessoas fecharam parte da avenida Curaçal por volta das 9 da manhã. Eles reivindicavam a posse de um terreno que abriga 4 comunidades no João Paulo. A SUAB quer nos desapropriar uma terra que já foi paga por ela. Então nós já moramos lá há 3 anos, senhor governador. E nós precisamos que o senhor desapropie essas comunidades. São 5 comunidades que dependem, que são seus eleitores, governador. Segundo os invasores, mais de 25 mil famílias vivem nas comunidades Monte Oreb, Rei Davi, Paraíso Verde e Monte Ararate. Segundo os moradores, eles receberam intimações e foram orientados pela polícia a deixarem o local. Nós precisamos dessa liberação das nossas terras. São 25 mil famílias de governador que se o senhor for desapropriar, o senhor vai jogar na rua. Há pelo menos 3 anos a área foi invadida. Entre os moradores estão haitianos, venezuelanos, indígenas e manauenses. Todos vivendo em situação de risco. O representante das secretarias de habitação do governo, sejam do qual for, teria que procurar o líder da comunidade, sentar para negociar. Eu acho que seria interessante a negociação. Se o governo tem necessidade da terra, as terras do governo, eu acho que as pessoas que estão lá são pessoas de bem, são famílias, são pais de família, têm crianças. Policiais militares acompanharam a manifestação. Um trecho da avenida precisou ser fechado e os carros tiveram que seguir na contramão. O protesto terminou assim que as equipes de reportagem deixaram o local. 14 pessoas foram denunciadas na nova fase da operação Apagar das Luzes, que investigam o esquema de corrupção na prefeitura do Careiro Castanho, região metropolitana de Manaus. E segundo o Ministério Público, o desvio passa de 11 milhões de reais. O promotor de justiça, João Guimarães, pediu a condenação de 14 pessoas envolvidas na operação Apagar das Luzes, deflagrada em janeiro deste ano pelo Ministério Público do Amazonas e Polícia Civil. Entre os denunciados estão o ex-prefeito Hamilton Vilar, ex-secretários municipais, empresários, um irmão e parentes do ex-prefeito. Esses crimes chegavam até a figura do então prefeito municipal. Como chegava a figura do prefeito municipal e ele tem foro privilegiado, nós encaminhamos essas denúncias para o Tribunal de Justiça. Só que dia 1º de janeiro de 2017, o então prefeito, que não ganhou a eleição, ele perdeu este foro privilegiado. Segundo o promotor, os desvios passam de 11 milhões de reais. E o grupo deve responder pelos crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro, fraude a licitações, advocacia administrativa e peculato, quando há apropriação por parte do funcionário público ou administrador devido ao cargo que ocupa. Nós tínhamos neste esquema empresários que davam suporte a esta organização criminosa. Eles saíam sacando dinheiro da administração pública, o prefeito ia mandando, ou então prefeito ia mandando que se sacasse aquele dinheiro da administração pública. E o interessante é que geralmente no esquema de corrupção se dá 10%, 20% ao corrupto. Entretanto, neste caso era diferente. Então nós tínhamos 10% por empresário e os 90% voltava para o cidadão que estava comandando a organização criminosa e ele distribuía o dinheiro. Dos 14 denunciados, 5 permanecem presos, 7 contribuíram com a justiça por meio de delação premiada. Os demais serão intimados a apresentarem a defesa. Eles vão se manifestar a respeito desta denúncia, em seguida volta para a magistrada e ela vai receber ou não a denúncia. Em ela recebendo a denúncia, eles vão se tornar réus, vão se tornar acusados. E aí nós vamos ter todo o início do processo da ação penal. Se condenado, a pena máxima aplicada ao ex-prefeito pode chegar até 60 anos e de 30 a 40 anos para os demais. Uma tentativa de assalto no centro de convivência Madalena Arcidal, na Compensa, zona oeste, terminou com um assaltante ferido. Pela manhã, a movimentação no centro de convivência que fica na Avenida Brasil era pouca. Na noite desta segunda-feira, dois homens invadiram o local e tentaram levar a arma de um dos seguranças. Segundo os vigilantes, dois homens estavam rondando o centro de convivência em uma motocicleta. Foi quando um deles se aproximou do portão e anunciou o assalto. Nesse momento, um policial que estava apaisana viu tudo e começou uma troca de tiro com os suspeitos. Um dos suspeitos, identificado como Charles Gomes, de 28 anos, foi atingido por dois tiros na perna. O comparsa dele, que estava armado com um revólver calibre .32, conseguiu fugir. A motocicleta usada pela dupla foi apreendida pela polícia. Segundo os moradores da área, a falta de segurança é um dos principais problemas do centro de convivência. O policial que fez os disparos não teve o nome divulgado. E na tarde de hoje, mais um assalto foi registrado. Passageiros de um ônibus da Via Verde renderam o homem que teria cometido um crime ali pelo centro da cidade e foi se esconder dentro do coletivo. Ele foi jogado para fora do ônibus e agredido. O bandido conseguiu fugir. O caso aconteceu na avenida Getúlio Vargas, na área central aqui da capital. Nove assaltos a ônibus são registrados na capital. Dois assaltantes são mortos depois dos arrastões. Dois assaltantes são mortos.